Depressão é doença e almoço. Porque muitos não estão preparados para receber as frustrações da vida. Aleluia, meu Deus. As aflições da vida. Porque Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também há de vencer. Todas as pessoas não estão envolvidos. Sabe o que acontece? Muitas vezes Deus, ele me perdoa, ele te perdoa. Mas muitas vezes eu e você não querem se perdoar. Muitas vezes falta você se perdoar. O nosso maior conflito é contra nós rios. A nossa maior guerra é contra nós mesmos. Como o salmista disse, porque está batida a minha alma. E porque te perturbas dentro de mim. Aleluia. Ele estava falando para a alma dele, para ele mesmo. Porque é muito bom, irmão, e você olhar para o erro dos outros. Apontar os outros é muito bom, mas vamos olhar para nós mesmos. Se as pessoas olhassem para si mesmas, eu acho que o mundo seria outro. Se as pessoas olhassem, eu ia levar dentro de si e dissessem, meu irmão é pecador, errou, mas eu também erro. Qual é a minha diferença de mim para ele? Nenhuma. Deus olha do alto do céu e vê todos da mesma forma. Para Deus, irmão, não existe melhor, ninguém melhor do que ninguém. O próprio Jesus disse, você quer ser o maior? Para você ser o maior, você tem que ser o menor. Seja o menor que você vai ser o maior. Ele tem o melhor, irmão, para mim, a vida e para a sua vida. Jesus, ele está voltando. Jesus me levantou aqui nessa manhã para dizer que ele está voltando. Não importa a forma que você está nesse momento. Glória a Deus. E o que é que eu faço, irmão? Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, irmão. E seguir a Jesus. Jesus, ele tem o melhor para mim, para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta a você. Glória a Deus. O que é que o jovem de 27 anos está fazendo nesse momento? O que é que o jovem de 27 anos está fazendo nesse momento? Glória a Deus. Talvez muitos não dêem crédito. Muitas escritas aí em 53. Quem deu crédito a nossa pregação? E a quem se manifestou a mão do Senhor? Glória a Deus. Está para acontecer algo terrível nessa terra. Glória a Deus. Que até quem não ora vai passar a orar. Glória a Deus. Até quem não ora vai passar a orar. Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque estamos nos fins dos tempos. Glória a Deus. Acabou o respeito. Acabou o amor. Acabou. Qual era o nosso conceito tutelar? Aleluia. E a vara da infância no nosso tempo? Era um cipó de goiá, irmão. Cinturão. Uma colher de pau. Aleluia. A vara da infância é o conceito tutelar? Se pôde goiá, mas se pegasse o grosso, que se quebra logo, dizia, vá lá e pegue o filho. E estou aqui, ó, para a orar do Senhor Jesus. E hoje em dia, feitaram uma lei que se você der no seu filho, ele pode lhe denunciar. Glória a Deus. E a polícia pode bater lá na sua porta e lhe levar. Glória a Deus. E quem é que manda? Os próprios amigos. Vai lá, rapaz, denuncia teu pai e tua mãe. Mas se não fosse, aquele cipó de goiá, vai que eu levasse nos espinhaços no mar de dia. Como dizia, nos espinhaços. Eu não estava aqui não, irmão. Hoje eu não seria um pai de família não. Glória a Deus. Sabe por quê? O filho, ele tem que ser corrigido mesmo. Com disciplina. Por que essa geração hoje está assim? Falta de respeito. Porque não tem disciplina. E onde não tem disciplina e obediência, as coisas disseram. Valeu mesmo. Então o nosso irmão fala aqui. Qual é o jovem que hoje quer dar a bênção à mãe e a bênção ao pai? É claro. Quem é que quer dar a bênção à mãe e a bênção ao pai? Quem é que sai e tem que pensar na bênção ao pai? A dada. Glória a Deus. Irmão, são coisas que pra muitos podem dizer. Mas isso aí é no teu tempo. Não. Isso é coisas que levam você a ser uma pessoa íntegra. A ser um cidadão de bem. Um pai de família. Glória a Deus. A juventude hoje é assim. Ah, isso é do tempo do ronca. Não ronca não. Isso é princípio.